Música Jai a Jai a Cristo, Jai a Jai a Raja, Jai a Raja, Jai a Jai a Sotram, Jai a Jai a Jesus, Jai a Jai a Cristo, Jai a Cristo. Música 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 Amém, amém. 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 Aleluia, aleluia, vruchyão cheve. Aleluia, aleluia, vruchyão cheve. Aleluia, aleluia, vruchyão cheve. Aleluia, aleluia, vruchyão cheve. 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 Amém. 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 Vê-cê-ná a ndura, sama-dhi, vê-cê-ná a ndura, Jesus Vê-cê-ná a ndura, sama-dhi, vê-cê-ná a ndura Aото間-dhi, vê-can-dhi, vê-cê-ná a arrault ég. Amém. 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 Amém.